Lisboa Tem sempre um apaixonado para o seu fado cantar Fragatas a passar, velhotes a pescar, varinas discutindo no ribeiro Há sol pelas vielas, há roupa nas janelas, há cor nesta Lisboa marinheira Os pós de braço dado, que só bem o chiado, se limpar um futuro com fado Chamando pela gente desta Lisboa grande, estão-nos a tocar os sinos lá nascer Verdes ondas rendilhando, com espuma e algas partidas Treineiras que vão passando, pelas gaivotas perseguidas Passam de bibi sacola ao ar fresco da manhã Crianças que vão para a escola, são os homens da manhã Fragatas a passar, velhotes a pescar, varinas discutindo no ribeiro Há sol pelas vielas, há roupa nas janelas, há cor nesta Lisboa marinheira Os pós de braço dado, que só bem o chiado, sorriem para o futuro com fé Chamando pela gente desta Lisboa crevente, estão-nos a tocar os sinos lá nascer Os pós de braço dado, que só bem o chiado, sorriem para o futuro com fé Chamando pela gente desta Lisboa crevente, estão-nos a tocar os sinos lá nascer Chamando pela gente desta Lisboa crevente, estão-nos a tocar os sinos lá nascer Chamando pela gente desta Lisboa crevente, estão-nos a tocar os sinos lá nascer Chamando pela gente desta Lisboa crevente, estão-nos a tocar os sinos aqui